uma cerca por aqui tá meio complicado de passar tem uma alçada aqui tem mais ali achei que pode ser um cemitério de animal tem muitos ali vou passar pra lá pra mostrar deixa eu passar aqui então galera, sem querer eu achei aqui um cemitério olha só eita caramba muitos ossos ali tem mais ali na frente tem mais 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 o pé é mesmo é eu aproximar para vocês e olha isso aqui e você pisa no negócio desse camuflado do jeito que tá o seu pé fica só uma peneira todo furado ele seca aí fica aquela sei lá de uma flor eu tenho mais perto aqui para mostrar a galera de vez em quando eu paro e olho para trás porque se mexe muito mato viu é você andando e se mexer sempre tem que ter cuidado sempre tem que ter cuidado que pode ser que tem a outra do outro lado né também abandonada para lá tem pedra mais pedras vamos ali ó tem alguma coisa não eu vou ver alguma coisa se tem alguma coisa no ninho nada uma hora depois 24 horas a tarde o sol tá de laxar ainda viu então galera seguinte vira aí a caminhadinha né mostrando para vocês aqui o quintal de casa tudo que tem por aqui a gente viu maribondo animal correndo lagartixa mais ou menos umas 200 viu toca viu pedra viu pedra viu um monte de coisa e é isso fica com deus um abraço